O adicionamento de itens em Easy Cargo. Há sempre um grupo de prioridade na lista da entrada. Para adicionar um item novo, clique aqui. Pode alterar a descrição do item. Pode mudar a visibilidade da descrição na caixa. Insira as dimensões do item. Verifique que está a usar as unidades certas. Pode alterar as unidades de comprimento no marcador usuário. Insira o peso de todos os itens. Também pode mudar o peso por item. Enfim, insira a quantidade. Pode ativar as restrições. Como não inclinar, para manter os itens em posição vertical. Não empilhar e não rodar. Não utilize estas restrições, se não tem certeza que quer evitar a rotação da caixa. Isso limita os resultados do cálculo. Repare, que pode simplesmente incluir, ou excluir, um item do plano de embarque. Clique no botão Carregar para começar com o cálculo. Para editar o item, é só clicar duas vezes sobre a lista do resultado de embarque. Para adicionar uns itens, pode clicar aqui outra vez. Ou aqui. Ou para apagar o item, clique na lixeira. Obrigado por ter visto.